Mas para tudo agora que esse caso, rapaz, vocês não tem ideia, quase que eu tive que ir lá pro Paraná buscar as fitas disso aí, mas nossa competente equipe conseguiu Uma entrevista exclusiva Não sei se você de casa tá lembrado, você que me assiste todo dia aqui e presta atenção no jornal vai se lembrar do caso Mas de qualquer forma eu vou lembrar a vocês Falo do caso da travesti A travesti, essa travesti que você vê na foto, olha o que tinha na mão dela Tudo aquilo era uma faca, uma tesouro, o que era aquilo? Aquilo era uma arma branca Esse homem foi morto Esse homem, ele tinha um serviço, um emprego, foi trabalhar no dia e avisou a mãe O cara ligou pra mãe e falou assim, ó Mãe, tô indo trabalhar, quando eu voltar do trabalho, eu vou passar na pizzaria e vou comprar uma pizza e a gente janta pizza, mãe A mãe falou, beleza filho, eu já sei que você sai 10 horas do serviço, então mais ou menos 10 da noite eu vou estar te esperando com a pizza pra gente jantar Só que o rapaz não apareceu O rapaz não apareceu, a mãe ficou preocupada Você sabe como que são as mães, ainda mais a mãe dele era uma senhorinha já Ela ficou a madrugada toda angustiada Cadê meu filho? Meu filho não aparece, era pra ele chegar 10 horas Ele prometeu e a mãe ligava pro telefone dele e ele não atendia Esse homem aí, ó, que você vê na foto O que que acontece? Ele desapareceu Aí a mãe começou a ficar desesperada, desesperada Até que o telefone da mãe desse rapaz toca E aí a própria polícia é no telefone A senhora é a mãe do fulano de tal? Ela, claro, é meu filho A mãe imaginou que o filho tivesse tido um acidente, né, com o carro E que estaria hospitalizado e a polícia estaria ligando pra comunicar que ele estaria hospitalizado Mas a pior notícia pra essa mãe veio pelo telefone A polícia confirma que esse homem estava morto Imagine pra mãe, o que é natural é o filho enterrar a própria mãe, não a mãe enterrar o próprio filho Mas nesse caso foi o inverso A mãe teve que enterrar o próprio filho, que é esse rapaz da foto Agora, depois disso, foram investigar o porquê que esse homem tinha morrido E aí chegaram nessa câmera de segurança que eu mostrei há pouco Que mostra o carro dele parado numa rua Essa rua que ele estava é até uma rua conhecida ali pela polícia Por ter muitos programas sexuais acontecendo ali naquela rua Ou com garotas de programa, ou com travestis e por aí vai E esse cara que estava dentro do carro Aí esse é o carro dele, ó Eles só descobriram que ele estava morto Só descobriram que ele estava morto Porque uma moça passou de carro ali ao lado E falou, pô, o que é aquele carro ali com a porta meio aberta? Aí a moça chegou lá perto, canário, dentro do carro Viu que o cara estava sobre o volante debruçado E ela falou, meu senhor, pra esse rapaz aí Esse rapaz estava dentro do carro A moça fez assim, rapaz, você está vivo? Rapaz, acorda, acorda Aí ela viu que ele não respondia Aí checou os sinais ditais dele Colocou a mão no pescoço aqui e tal E falou, pô, esse cara está morto A moça falou, esse cara está morto Vou ligar para a polícia Ligou para a polícia A polícia chegou lá e até estranhou Porque é um local que tem muitos programas sexuais ali acontecendo Um travesti e garotas de programa Mas não é uma região muito violenta De muito assalto, assassinato, nada disso A polícia até estranhou Foi aí quando a polícia comunicou à mãe desse rapaz Que o filho estava morto A mãe ficou A gente até entrevistou a mãe Colocamos a entrevista da mãe no ar Só que daí em diante começou a investigação Quem matou esse homem? A polícia puxou essa imagem Viu que aparecia uma travesti Que teria feito programa sexual com esse rapaz E ela aparecia ainda com um punhal na mão Que era justamente o punhal que poderia ter matado esse cara Porque ele estava sangrando aqui no pescoço Ele teve um ferimento no pescoço Deram uma apunhalada com faca, canivete ou tesoura No pescoço dele E mais Aí que veio o mistério A Dudu então quer dizer que foi a travesti A polícia desde o começo cravou que é a travesti Não A polícia não cravou somente a travesti como suspeita Porque nessas imagens também aparece correndo Um morador de rua Que teria roubado o celular desse rapaz O cara morto dentro do carro E ainda o morador de rua foi lá E ainda catou o celular dele pra roubar Você vê que frieza Só que a travesti começou a ser a principal Porque apesar de ter o morador de rua Foram primeiro atrás da travesti Pra saber quem era a travesti O que ela tinha pra falar E você não vai acreditar Nossa equipe Conseguiu com exclusividade Entrevistar a travesti Eu vou liberar essa entrevista exclusiva Já pode me selar o exclusivo Que eu vou liberar a reportagem E na sequência Eu tenho também um áudio Desta travesti Logo após o crime Ela enviou um áudio pra uma amiga O que esse áudio tem a revelar Dessa história É ainda mais detalhes Eu vou liberar a entrevista Que a Rede Massa conseguiu Com absoluta exclusividade Com a travesti De nome Thaís Depois da meia noite Era Thaís Tá Essas são as fotos da travesti Essa é a travesti Você não tem ideia Ah, já adianto A polícia foi até a casa da travesti Teve pé na porta Entrou lá Pra mandados de busca e apreensão Ah, nós falamos também Com a mãe da travesti O que a mãe teria pra falar Da própria filha Exclusivo Por favor, exclusivo A entrevista com a travesti Os detalhes do caso Na sequência ao áudio A morte do gerente de vendas E consultor de moda Walter Luiz Machado De 41 anos Mobilizou a polícia Ele foi encontrado morto Há quase uma semana Dentro do próprio carro No bairro Rebouças Em Curitiba No Paraná Os investigadores Conseguiram ter acesso A imagens de câmeras De segurança Que flagraram Walter Minutos após Ser atacado Por uma travesti A divergência No valor de um programa Com a suspeita Teria motivado o crime O circuito mostra Quando a travesti Deixa o carro do gerente Que desce do veículo E segue em direção A um andarilho Que passava na rua A suspeita Foi flagrada Com um possível objeto Perfurante Nas mãos Àquela altura Segundo a polícia Walter já estava ferido Depois do crime Ela foge em um outro carro Que estava parado No local O consultor de moda Foi encontrado Já sem vida Cerca de 15 minutos depois Por duas testemunhas A polícia Conseguiu chegar Até a suspeita Identificada apenas Como Thais Leite Em uma publicação Nas redes sociais Ela chegou A negar o crime Em seguida Se apresentou Espontaneamente À delegacia Para dar sua versão E acabou liberada Em conversa Com o jornalismo Do SBT No Paraná Thais confessou Ter atacado Walter Com um golpe No pescoço Alegando Legítima defesa Naquela noite Eu me envolvi Em uma discussão Com ele Ele estava Super alterado E ele Começou A me agredir Depois ele Desceu do carro Foi até o banco Do passageiro Continuou Me agredindo Foi no que eu peguei Uma faquinha Que eu comecei a andar Duas semanas Porque eu fui agredida Há um tempo atrás Por duas travestis Saindo da academia E eu estava andando Com essa faquinha Como forma de defesa Mas no decorrer Do inquérito Uma reviravolta O delegado Responsável Afirmou que Walter Combinou o valor De um programa Com Thais Mas na hora De pagar Ela tentou Estorquilo Ela cometeu Um crime de homicídio Qualificado Por motivo torpe E agiu Contra uma vítima Inocente E a motivação Foi a extorsão A denominada multa Ou seja Ela combinou O valor De um programa E como ela fazia De forma Contumaz Tentava cobrar Um valor muito maior Ou seja Acertava 50 Ou 6 reais Pelo programa E na hora De cobrar Queria cobrar 500 Mil 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 Quinhentos Thais Teve a prisão Decretada E é considerada Foragida Pela polícia Os agentes Foram até o endereço Onde estaria a travesti Mas ela não foi encontrada A defesa de Thais Se revoltou Com o pedido De prisão Ela não está se escondendo Do judiciário Pelo contrário Ela está aqui Ela demonstrou Interesse em se apresentar Então pelo fato Do delegado Ter comparecido Tentado cumprir Isso é uma lei de prisão De prisão E não tem encontrado Ela Mas nada diz Que ela deveria estar Naquele local Que ela não poderia Sair de casa Em um vídeo Gravado Para a nossa equipe Thais afirmou Não ser criminosa Eu que procurei Chegou a sofrer preconceito E que Thais Polícia do Paraná Estão atrás Da Thais Só que antes Da Thais Ser considerada Foragida Olha só Tem até Dá para frisar isso aí Procurada Suspeita de homicídio É até bom Deixar essa foto Frisada Da Thais Rocha Leite Pelo menos Esse é o nome De trabalho dela E você pode Denunciar Pelo 0800 643 1121 Ou pelo 197 Ok São telefones Que você liga E você denuncia Se você souber Do paradeiro Da Thais E vou dizer mais O trecho Que eu separei Agora Porque antes De ela ser considerada Foragida Ela deu mais detalhes Do crime O nosso apresentador Do Paraná Ele perguntou Para Thais Ele falou Thais Você Estava portando Uma faca Não estava? Mas por que Que você estava Portando uma faca Então se você Não matou o rapaz E ele foi morto Com um golpe de faca Aí sabe Que ela respondeu Falou Olha A faca eu uso Apenas para me defender Só para me defender E aí Ela fala também Ah Eu só levantei A faca para ele Aí ela tentou Jogar a culpa Para o morador De rua Que roubou o celular Dele Falou Não Depois Depois eu larguei Ele no carro E não soube mais O que aconteceu Pode ter sido Morador de rua Que inclusive Roubou o celular dele Quando ele já Quando ele estava No carro Só que agora Quando o nosso apresentador Colocou ela na parede Na entrevista exclusiva Ela fala o seguinte Ah Mas sabe O que acontece Quando não pagam O programa A gente faz Meio que De uma extorsão Aí ele tentou Ele tentou fazer um pix Não deu certo Tentou passar na minha Maquininha de cartão Não deu certo E aí ele começou A me agredir verbalmente Eu acho que foi O que aconteceu Mas eu jamais tive a intenção De fazer isso Porque eu sou uma pessoa Do bem No momento das agressões Ia passando Esses andarilhos E aí ele chamou Os andarilhos Para me agredir Só que aí Os andarilhos Em vez de ajudar ele Eu acho que Ele levou algum objeto Depois que ele Saiu correndo Atrás dos andarilhos Que eu saí do carro E entrei no Que estava logo à frente Uma vida se foi E eu não sou Uma pessoa ruim Uma assassina Só que Eu só fiz tudo isso Para me defender No momento Eu não tinha Consciência disso Não tinha Visto o que tinha Acontecido isso Porque eu só queria Me libertar Eu estava na aula Quando uma Colega minha Me mandou A matéria E aí eu Abri a matéria E aí eu Tive conhecimento Que realmente Foi o rapaz Que eu saí No sábado Agora O que eu vou trazer De imediato É um áudio Que a Thais Enviou para uma amiga Thais diz nesse áudio Que iria aplicar Uma multa No rapaz De acordo com o Thais O termo multa Significa o valor Combinado Para cobrar Pela saída Já o delegado Que investiga o caso Que é o Tito Barriciello Afirma que este termo É usado como sinônimo De extorsão No meio Em que a travesti Trabalha Eu saí do carro dele Porque realmente Amigo Eu tentei dar A multa nele Só que aí Ele viu A pitou A mensagem No celular dele E aí ele começou A fazer o maior escândalo Entendeu Abriu as fotos Do carro E aí chamou o mendigo No que o mendigo Chegou para pegar O celular dele Aí em vez Do mendigo ajudar O mendigo foi Para roubar O celular dele Entendeu O celular dele